o bicho de caralho de macaco aqui será que eu acho maneiro meu deus meu deus o alô caralho é isso aí pô esse aqui ficou pica esse ficou pica mané o caralho caralho que é isso aqui menô qual é meu nobre meu nobre meu nobre e aí anna paula e aí anna paula vai deixar oi 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 oh Eu sinto o poder! Caralho, mulher! Moleque! Eu sinto ele nas minhas mãos, menor! Alô, Ana Paula! Ou você doa, menobre! Ou você sabe qual será o seu destino! Paga pra ver! Paga pra ver, menobre! Caralho, caralho! Olha o demônio! Corre! É o diabo! Corre do demônio! Uma peito invocou o diabo com 6 reais e 66 centavos. Já assisti o vídeo sem live? Tô com vontade de pedir, mas tem várias cenas onde os caras comem uma cunha dentro de um negócio que parece uma filota. Chega, chega, chega! Já tô me sentindo um bagulho estranho no meu corpo aqui, menor! Deixa eu tirar... Pressione o botão, ó. Caralho, olha a tela de menu, moleque! É uma tela preta... Com um bagulho só... Ih, foda-se! Caralho, preguiça dá preguiça, menor! Que é isso, menor, velho? Pelo amor de Deus! Ih, caralho! Era uma vez Yasmini, ou a mendinga, que tá mandando na rua, não tinha dinheiro, porque ela doou todo o dinheiro dela pro long gameplay e perdeu o dinheiro que ela tinha, menor, porque era uma palavra mais rica que ela. Aí a Yasmini, toda mendinga, toda fodida, sem dinheiro, começou a correr atrás de um bichinho pra poder vender, pra poder comprar comida pra casa dela, que tava em falta os caralho. Ela falou, caralho, ela foi correndo assim, falou, caralho, passou a mão no bagulho assim, aí entrou num... num... num castelo boladão pra arranjar dinheiro, tá ligado, menor? Bolado! Aí, porra, andando assim, ela falou, caralho, moleque! Ela viu uma casa inabitável! E a Yasmini falou assim, porra, essa casa vai ser minha, menor! Tem ninguém dormindo aqui, tá ligado? Naquele pique, bolado! Ela foi subindo, pá! E a Yasmini tinha vestes... humildes! Tá ligado, meu nobre? Porque não tinha dinheiro pra comprar roupas. Mas ela continuou seguindo a abelhinha, em busca de pix, em busca de dinheiros, em busca de conhecimentos, em busca de uma vida financeira melhor. Então ela encontrou o cofre da casa antiga, meu nobre. Nossa! Isso aqui tudo vai ser para mim, fadinha! É claro, minha nobre! É tudo teu, menor! Pode pegar, pode vender aí, entendeu? Quem sabe assim você consegue ganhar uma disputa de donate. Yasmini, óbvio! Bora! Nossa, Yasmini! Olha, aproveita aí, tá? Vou dar uma passeada ali, tá ligado? Mas tenta não pegar nada não, tá bom? Pode dormir aí, você vai começar o primeiro dia de trabalho amanhã, minha nobre. Já é, querido. Vou dar uma dormida aqui, sabe? Já é, minha nobre. Vai lá então, fica tranquilão, né? E já é. Aqui tem um closet pra você trocar esses trapos velhos que você tá usando, Yasmini. Entendeu? Pegar um bagulho na moral, um kit boutique, tá ligado? O bagulho como? É uma maldição, o resto da cidade do Rio de Janeiro. O preço do lugar está muito alto. É o quê? Agora sim, Yasmini, você está apresentável. Ai, obrigada! Eu vou trabalhar mais para doar para o long gameplay. É isso aí, minha nobre. Vambora, hein? Agora tu vai arrumar um emprego. Entendeu, minha nobre? Pra conseguir vencer na vida, os caralho, e não tomar mais escolas. Vamo lá. Olha só. Vou trazer o cara aqui pra te empregar, entendeu? Toma essa merda aí, entendeu? Caralho! O que é isso? É um cartão de crédito! Exatamente. Agora você pode doar mais para o long gameplay e pagar depois. Olha que maneiro. Com isso aí, você é do futuro que vai ter que resolver os seus problemas. Não você é do presente. Ai, gente! Olha! Olha a princesa, gente. Ai, gente, que linda! Olha o gráfico, moleque! Isso é ser Playstation, moleque! Olha o gráfico! Ai, o que está acontecendo? Aonde eu estou? Quem são esses homens? Então, meu nobre, esses homens aqui... ...tão cheio de jogo da Nintendo ali guardado, tá ligado, meu nobre? Pra revender. Tu vai ter que roubar essa parada pra gente revender no Mercado Livre, mano. Como se fosse original. Tá ligado, meu nobre? Naquele pique. Bora, meu nobre. Porra, muito obrigado, meu nobre! Agora eu vou poder vender o Zelda falso, meu nobre. Tu conseguiu trazer o experimento aí. Muito obrigado, meu nobre. Valeu, meu nobre. Tamo junto sempre aí, na moral. Brabo. Pô, eu pensei que ia ter que comprar jogo original da Nintendo agora, meu nobre. Graças a Deus. Tamo com o estoque cheio agora, meu nobre. Vamos revender aí. Vamos passar 3% aí das vendas. Lá, 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 lá. Jogos da Nintendo, eu não clopo original. Ei, Nintendo, cai de boca no meu pau. Vai tomar no cu. Não tenho uma legenda. Jogos da Nintendo RAM. Naquele pique. Bora, meu nobre. Venha. Pobre. Neymar 22 é pobre e só deu 200. Melhor Neymar! Oi, gordo. Você apoia o mito. Se posicione. Vou me posicionar, vou ficar de 4 na tua frente. Corre do demônio! Corre! É o diabo! Corre do demônio! O mutante mandou 2 reais. O que mandou se invocou o diabo com 6 reais e 66 centavos. É isso. Vai ter filme H.J.? Será? Não sei. Muito obrigado por ajudar nós brasileiros com os jogos da Nintendo. Os jogos da Nintendo. Ah, eu adoro. Ah, eu também adoro. Ontem eu comprei um original, o Zelda. Aquele de 1945. Eles revenderam por 400 reais e eu comprei todos. Ah, eu sou muito feliz. É isso, meu nobre. Oxi. Mas meu nobre! Qual é, mané? Qual é, mané? Ai, meus irmãos! Nossa! Muito obrigado! Você conseguiu chegar a tempo! Vai rolar um bailão agora bolado, mané! Só os cria, meu nobre. Só os cria, tá ligado? Venha. Se liga só, meu nobre. Vai tocar ali agora o batidão bolado. Crianças, saiam da live! Agora, meu nobre! Saiam da live nesse exato momento. Bora. É dancinha, né? Porra, não é dancinha. Ah, não é dancinha. Porra. Nossa, foi muito legal estar aqui com você. Eu adorei ver esse filme com você. Porra, muito obrigado, meu nobre. Porra, mas pena que você é gordinha, né? Então a gente não vai poder namorar, tá ligado? Meu Deus! Você dispensou ele porque ele é gordo! Caramba, cara! Que maravilhosa que você é, gente! Ai, já gostei dessa menina, gente. Namora, ninguém merece, né? Não é, cara! O cara namora com a mãe, os caralho! Porra, né, cara? Já falei pra esse menor, cara? Esse menor fica enchendo o meu saco na DM. Ai, vamos sair, que não sei o quê. Sabe? Ele me chamou pra ver um filme, aí quando ele botou o filme era o Big Hero. Que moleque virgem, cara! Vamos. Porra, cara, eu já falei, cara. É pra você deixar ele em paz, mano. Não vai conseguir nada com a menina, cara. Para com isso, cara. Se valoriza, mano. Entra numa Smart Fit, tá ligado? Faz um bagulho na moral contigo, cara. Entra, pega o shape, porra. Tomar no cu, mané. Ei, não fale assim com ele! Ele é meu melhor amigo! Não fale assim com ele! Ah, então tá bom. Deixa ele aí, então, se iludindo. Eu, hein. Tomar nesse teu cu também. Porra. Pô, mas... Mas um dia, um dia, será que dá bom, mano? Ai, mas, irmão! Mas, quem? Eu estava te procurando. O que houve com você? Onde você estava? Porra, mané. Tu não vai acreditar, viado. Comeram a minha mulher, mané. Eu vim caçar o filé da puta aqui, mano. Eu não achei o viado, mano. Eu tomo um tempão aqui, mano. O filé da puta vai me pagar, mano. Eu amava ela, mano. Na moral. Que porra é essa, mano? Finalmente, mané. Vou tomar rumo na minha vida, tá ligado? Eu vou virar produtor do Condizino os caralho, mané. Porra, vai ter várias mulheres. Tá ligado, mano? Em cima de mil os caralho. Finalmente eu vou vencer na vida, mano. Eu vou ser o MC Krabin brabo, mané. Entendeu a piada do Krabin, mano? Brabo. Caralho, meu irmão. Também quero ser, mané. Posso ser MC contigo? Claro que não. Você é gordo. Claro que não, meu nobre. Pelo amor de Deus. Já vi MC gordinho, mané. Tá louco, velho. Não vai fazer sucesso nunca, meu nobre. Eu tenho medo de ir. É hora de ir. Há um trabalho para nós fazer. Corre, mano. Corre, mano. Me roubaram aqui, menó. Me roubaram aqui, mané. Roubaram o meu bagulho, menó. Corre, menó. Tô na pira, menó. Caralho, roubaram o teu bagulho, menó. Fala pra tu quem foi. Jasmine. Capítulo 1, menó. Caralho, você transformou meu dinheiro em lixo. Muito obrigado, minha nobre. Eu vou fazer o que com essa merda, sua vagabunda? Porra, o que que tu fez, caralho? Você é maluca, porra? Olha a merda o que tu fez, velho. Caralho, eu trabalhando o maior tempão. Caralho, mané. Todas as nossas economias, mané. Caralho, que filha da puta. Caralho, mané. Olha, Giovanni. Ei. Se liga só, minha nobre. Ei. Porra, é tu, viado. Porra, é tu que tá transformando todo o olho que eu distribuí pra minha população em lixo. Em areia, menó. Porra, braba, menó. Na moral. Porra, demora tanto pra eu juntar todas as economias, menó. Pra você foder o meu país assim, meu nobre. Tu não teve agora na tua cara, não? Como é que tu entra na porra da minha casa, menó? Sem nem tocar a campainha, sem falar porra nenhuma, menó. Sei lá, menó. Eu só entrei. Tu só entrou, meu nobre? Pois é, não tem um guarda. Tá ligado, meu nobre? Eu só entrei e saí passando. Foda-se. Tua casa é um lixo. Porra, menó. Aí é foda. Eu vou ter que, porra, tá ligado, mano? Tenho que pegar mais um bagulho e, porra, pegar os caras bolados, tá ligado? Armados, caralho. Mas os caras não querem trabalhar, menó. Tá ligado? Tipo assim, eu tenho dinheiro. Só não tenho comida. Tá ligado? Por isso que eu transformei o seu din... Vai ter filme hoje, daqui a pouquinho, games, menó. Você encontrou no One Gameplay, meu nobre? Finalmente! Porra, eu ia na BGS faquear ele, menó. Mas já que tu achou ele... Tá ligado, menó? Ei! Dinheiro, donate! Porra, brabo, na moral, meu nobre. Porra, vim pra cá! Ué, mas cadê o donate? Pô, menó, foi mal então, se liga só. Se liga só o quê, cara? Tando fudido do plan. Oxê! O quê? Meu abu foi, na verdade, um gus. Caralho! Se o seu abu é o real... Eu não entendi nada. Bem, eu não entendi nada.